. 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 do capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos, Paulo se preocupa com a trilogia, com a doutrina, com os fundamentos, ele aprofina toda a discussão teológica a respeito da salvação, planta a lei de Deus, capítulo 1 até o capítulo 11, mas ele não queira escrever com o Pedro Teológico da Igreja de Romano, ele está escrevendo lá uma carta com o objetivo de que haja transformação de caráter, crescimento espiritual e edificação da Igreja, nesse sentido ele também traz questas práticas a respeito da lei cristã, mas ele gastou 11 capítulos para trazer a fundamentação doutrinária até hoje a respeito da salvação, porque se o crente não entender bem a salvação, significa que a sua santificação, a sua ortopraxia, o que é a ortopraxia, a sua prática cotidiana, vai ser definitiva, vai ser definitiva. Então meus irmãos, é por isso que Paulo fazemos mais tempo, mais tempo trazendo os fundamentos. Então do capítulo 12 ao capítulo 16 ele traz questões práticas, isso fica em mente. Mas ao fazer essa transição da parte teórica para a parte prática, ele vem nos trazer à mente aquilo que deve ser central nessa divisão. Então olha como era a prática do fundamento para a prática. O que que é central nesse turno? O que que é central entre a teologia e a prática, entre a doutrina e o caráter? É a pura de Cristo. É central. Por isso, o versículo 1 de Romanos 12 é o divisor de águas da Carta aos Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 1. No verso 19, versículo 2. V notes em Southernほ doutrina. ачo 2 As miséricórdias de Deus, deus peristeальный, o Vitória que Deus dá, as miséria que Deus nos dá. Quando nós vemos de forma superficial, Romanos 12, nós pensamos, a palavra está dizendo que ele está rolando por causa das misericórdias de águas que Deus revela ao seu povo. Meus irmãos, Romanos 12, 1, quando ele fala sobre as misericórdias de Deus, ele está falando de um mundial mais profundo, ele está falando de Romanos 5, 8, da cruz de Cristo. Romanos 5 diz que Deus troca o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo morrido por nós, sendo nós, para trair a pecadores. Essa é a maior evidência da misericórdia de Deus. Esse amor revelado na cruz de garantir o perdão eterno, judicial, porque Romanos 5, 1 diz que ele justifica o que ele propede a sua vida, mas Deus faz com Deus. Romanos 8, versículo 2, diz que não há nenhuma condenação para a sustentação em Cristo Jesus. Tudo isso, por causa da misericórdia, que ela era na cruz de Romanos 4, e esse amor, ele é eterno, ele não muda. É o amor de uma misericórdia, que se aderir de forma amorosa, através de uma cruz, não muda, porque Romanos 8 diz que quem nos separará, Romanos 11, Romanos 8, a sabiência acerca do amor eterno de Deus, o amor eterno de Deus, o amor eterno de Deus. O que significa que essas misericórdia, elas nos perseguem, nos perseguem. Bondade de misericórdia, certamente, nos seguirão. Isso significa que todos os dias nós pensamos de misericórdia. Todos os dias. Porque todos os dias nós pecamos. Todos os dias a misericórdia de Deus se renova. A verdade não é que ela envelhece, é que ela traz uma nova aplicabilidade em nossas vidas, todos os dias. Porque todos os dias nós pecamos. Significa o seguinte. A misericórdia de Deus se renova. Mas ela tem uma pressão tão tremenda, tão longa, que ela pode ser descrita de uma forma plural, nas misericórdia. Então nós podemos dizer o seguinte, meus irmãos, que tudo o que vem depois do capítulo 12, são reflexos dessas misericórdia de Deus, como nós temos demonstrado até aqui os reflexos da cruz de Cristo na vida cristã em diversas áreas. Por exemplo, no capítulo 12 nós vemos os reflexos da cruz de Cristo, dos serviços, dos dons, amor ao coração, em nosso relacionamento com a igreja, através do serviço, em nosso relacionamento com os nossos inimigos, não fomos vingidos a vós mesmos amados, mas dai lugar ainda, porque está escrito em pertença à vingança, no capítulo 12. Refletrei, trai, a cruz de Cristo traz reflexo também na nossa relação com os teatro, com as autoridades, porque está dizendo que toda autoridade construída por Deus, capítulo 13. Agora ele vai trazer aqui, novamente, a outra expressa do amor fraternal. A cruz de Cristo tem que trazer reflexo em nossos relacionamentos, uns com os outros, no amor fraternal. Aí você pensa, não, Paulo, que Paulo está repetindo, trazendo um conceito que ele já trabalhou, como por exemplo, a questão do amor fraternal. Aliás, por que Paulo é tão repetitivo quanto ao amor fraternal? Porque Paulo é tão repetitivo quanto ao símbolo, ao amor fraternal. Porque nós somos repetitivos na falta de amor fraternal. Não faz necessário ele repetir. Quando um pai fala para o seu filho, já está lendo mil vezes para você fazer isso. Porque mil vezes sim, mil vezes sim, o filho desobedece o pai. Então, se Paulo está abrindo a técnica, ele vai para o conceito, depois ele volta para o amor fraternal. Ele abruda os conceitos, depois ele volta para o amor fraternal. Por que Paulo é tão repetitivo? Porque nós somos repetitivos na falta de amor fraternal. Somos frequentes nisso. Então, quando a Bíblia bate no amor fraternal, é porque Deus já sabe que aquele ponto vai ser nosso contrário. Por exemplo, eu sempre falo para vocês que Paulo, ele... Uma grande ênfase de Paulo é a graça. Em tudo, nas cartas, fala da graça. Somente o mesmo que a gente é graça. A gente é o mesmo que a gente é graça. Por que? Porque a grande tendência do nosso coração é nós simitando a graça. Mas ainda tem o mesmo que a gente é graça. Então, precisamos entender isso. Então, para encerrar o capítulo número 13, que a próxima semana que vem nós iremos iniciar o capítulo 14, estamos chegando ao fim, em Romanos, os irmãos percebem que nós estamos avançando de uma maneira mais rápida. Isso é dada ao estilo de Paulo, para assistir o capítulo 12, que passa para o livro mais prático. Então, nós iremos ser naturalmente como traz exposições mais rápidas, dinâmicas, porque no capítulo 1, o capítulo 11 tem mais profundidade teológica. Muito bem. Para finalizar, então, o capítulo 13, Paulo vai trazer de novo as coisas relacionadas ao amor fraternal. Então, nós iremos dizer que ele vai trazer o Oscar triste, que ele chama o amor fraternal. Esse foi oito, ou dois, cinco, dez. Isso tudo tem a ver, novamente, com o Romanos 12 e 1, mas, às vezes, é o Código de Deus. Então, ele vai falar de um amor fraternal, vai trazer algumas características que ele chama de fraternal, para que nós possamos amar, de fato, aos outros, como um reflexo que Deus fez por nós na cura. Algumas coisas, irmãos, pelo Código de Deus, pode ser oito também. Até o final da Cártula aos Romanos, nós vamos recorrer, sempre ao Romanos 12, às misericórdiações. E é o que vai nos motivar a conseguir cumprir esses preceitos. Então, como o Instituto de Cristo, ela se reflete na louva fraternal, e como ela se reflete na nossa postura, quanto à vida de Cristo. Nossa expectativa contra a vida de Cristo, é o que ele vai falar, no capítulo 11, no capítulo 14. Então, é por isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre como a cruz de Cristo reflete, percute em nossos errosamentos como irmãos. Como a cruz de Cristo tem percute em nossa expectativa da vida de Cristo. Ou seja, o que as misericórdia de Deus tem a ver com a minha expectativa da vida de Jesus. Quando você está aqui, eu ia falar com o amor fraternal. Essas características do amor fraternal são reflexo da vida do Senhor. A primeira característica é o amor fraternal, meus amigos. Antes de falar dessas características, eu tenho que falar algumas questões aqui a respeito do amor fraternal. O que não é o amor fraternal? O que não é a característica do amor fraternal? O amor fraternal não é simpatível. Por exemplo, você simpático ao Jorge, em todos os encarazamentos de simpatia, como James, de amizade. O amor fraternal, ele ultrapassa esse aspecto do amor de amizade. Porque o amor de amigos, o amor de amigos, o amor social, de empatia, ele é o amor que é baseado em condições. Você é meu amigo até quando você não me decepcionar. Na igreja, a mesma coisa, nós tratamos bem todos os outros. irmãos da educação, boa noite, irmão, o que vai? Até o dia que o nosso irmão não é decepcionado. Não é alma fraternal. Talvez, quando a gente dizer que isso seja uma das facetas da alma fraternal, mas a alma fraternal é o que vai ter. Por que isso? Dizer, Pai Senhor, boa noite, bom dia, isso aí não é educação. É a instituição de educação. Isso aí é o que só pode ter. Faz parte dos princípios elementais para a sustentação da sociedade. O amor fraternal é o mais feliz. É muito valente isso. Ok? Muito bem. A primeira característica do amor fraternal é que o amor fraternal é uma dívida. Vamos falar isso em 5.8. A ninguém fiqueis bevendo coisa alguma, exceto o amor conquista e conheço uns aos outros. O amor fraternal é uma dívida. Vocês são obrigados a me amar. Eu sou obrigado a amar. uns aos outros. Vocês, eu e nós todos somos obrigados a amar uns aos outros. Não é um favor que nós fazemos um para um, para um, para um dos outros. Não é um favor comparado com Deus. É uma dívida. Nós temos essa dívida. Então, por que eu tenho que perdoar meu irmão? Ué, porque isso é uma dívida que você tem para o seu irmão. Por que eu tenho que ter paciência com meu irmão? Porque é uma dívida que você tem para o seu irmão. Imagina, o meu irmão fez alguma coisa para comigo para que eu possa ter essa dívida. Não, seu irmão, mas Jesus fez. Então, essa dívida, meus irmãos, é baseada na relação ao nosso Pão Cristo. Uma vez que Jesus pagou a maior dívida, que é a nossa dívida judicial na cruz, dentro das misericórdias de Deus, se comandos de Deus. Róba-nos por causa das misericórdias de Deus. Então, por causa das misericórdias de Deus, nossa dívida foi paga na cruz. Por isso que Paulo gastou tanto capítulo que ele está falando da justificação. Porque enquanto o crente tem a justificação, ele vai ser um crente implacável, intransigente, não vai saber o que eles é que forja. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês encontraram na porta da igreja algum crente confugueiro, esse crente não entendeu a justificação. Ele não entendeu a dívida que foi pagada por ele. Não entendeu. Talvez esteja a partir da maior outra total de calço de justificação. Mas ele não entendeu a dívida é uma dívida constrangedora, constrangedora. Porque uma vez que você entende na profundidade o significado de que a sua dívida foi paga na cruz, inevitavelmente você vai ser constrangedora a perdura ao seu nome, a ser paciente ao seu nome. Porque essa dívida que foi paga na cruz, ela é uma dívida constrangedora, ela é de constante. Então, constantemente você vai ser alertado. Quem é você para falar mal ao seu nome? Quem é você para não perdoar os pecados do seu nome? Não ser tolerado do seu nome? Se Deus foi tão tolerante na cruz. Está escrito no igual a César capítulo número 12 versículo número 14 que Jesus foi sendo esse crivo de dívida que era contra nós na cruz, que era contra nós no Cristo. Então, vamos lá. Por que nós temos que amar uns aos outros? A visão antiga é que nós temos uns para com os outros. Mas quem nos fez? Quem nos fez um pavor para que possamos cair de idade? Fomos uns aos outros? Fomos nós? Quem fez? Jesus. Então, nós podemos dizer o seguinte, existe uma diferença entre uma dívida legal e uma dívida moral. Alguém consegue diferenciar isso? Para que possamos seguir em paz? A dívida legal era o pecado que nós devemos para Deus, só que nós não podemos pagar. E Deus pagou essa dívida no nosso lugar. então, agora a gente é constrangido a não pagar essa dívida judicial no caso, mas a gente é constrangido a viver de acordo com o gratidão a corresponder a esse amor de Deus. muito bem, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, que dívida legal é isso mesmo, dívida legal, ou dívida judicial, é a dívida que nós tínhamos para com Deus, ou nós tínhamos para com Deus, já foi raro. Dívida moral é quando você tem uma obrigação moral, é uma obrigação por gratidão. Ok? Por gratidão. Então, nós temos coisa, comandos 12,1 fala o sacrifício, como as coisas de nós, que vocês é de parte de Deus, que a presença de Deus em nossos corpos, o sacrifício, vivo a Deus, e aí eu não preciso de uma diferença de sacrifício a Deus. Comandos 12,1 Deus fala constantemente que nós precisamos de uma diferença de sacrifício, porque foi feito de sacrifício de uma vez como outras, que é o sacrifício. Mas eles estão falando de que sacrifício? Sacifício judicial? Esse sacrifício judicial, a obrigação judicial que Deus fez oferecer o sacrifício não precisa mais do que Jesus já fez, não é? Isso ok. Mas agora eu tenho que oferecer um outro tipo de sacrifício a Deus, o sacrifício moral. é um sacrifício caro e moral, ou seja, eu não sou obrigado a oferecer a Deus de sacrifício judicial que Jesus já fez na igreja. Eu sou obrigado a oferecer a Deus de sacrifício, mas é uma obrigação moral. O que é a obrigação moral? O que é um dever moral? Vocês já têm tendo algumas discussões políticas acerca de algumas privilégios que alguns deputados têm? Especialmente na questão das eleições, eu não tenho muitas discussões. alguns privilégios que os deputados poderiam abrir mão, mas não há. Ou seja, esses privilégios, eles usam o fundo entre privilégios, mas é algo legal. E os recordes questionavam, mas é imoral. Imoral é legal só no direito, mas sabendo da situação que existe no Brasil, aí blá blá, só que eles poderiam abrir mão esses privilégios aqui para melhorar a situação do Brasil. Ou seja, entenderam a diferença como legal para o moral e legal e imoral? Mais ou menos? Então, só para, eu estou fazendo aqui uma metáfora para a administração, não com essas questões políticas, concebustes, mas com o termo legal e imoral. Ok? Muito bem. Nós somos obrigados a obedecer a lei de Deus. Vem, saberes, e responderem. Porque está escrito em Tiago, não precipites, não sejam precipitados com o Teu falar. Não te precipites com o Teu falar. Então, nós somos obrigados a obedecer a lei de Deus. Cuidado! Está escrito em 1ª Bíblia, capítulo 2, que feliz é aquele que guarda a vida. terá dias que fiz para bem seguintes de falar. Para a sua vossa alma. Nós somos obrigados a obedecer a lei de Deus. Começa com a esquerda. A esquerda geralmente não é a história. Para a nossa salvação. Essa é a facinha. Você demora em um momento que faz pra mim. Levanta para o Jorge, então, é a cabeça. Nessa cabeça. Aí o Jorge fala, nessa cabeça. não é a sua cabeça. Então, vamos lá, Jorge. Não, sinceramente, conseguimos ser fiel a palavra. Nós somos obrigados a obedecer a lei de Deus. Não. Não? Não. Por gratidão quem está. Não conseguimos. Por gratidão. É, servir a Deus, mas nós não conseguimos. Mítico, nós somos obrigados a obedecer a lei de Deus. Sim ou não? Não? Não. E vós? E dizer-se? Não. Somos obrigados a obedecer a lei de Deus. E se a maneira de eu diagnosticar se eu ouvi o meu ensino é errado ou vocês entenderam errado ou as duas coisas? Nós somos obrigados a obedecer a lei de Deus? Não. 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 A obedecer é melhor que a lei de Deus é sacrificada. Que a fé senhora é morta. Morta. Nós somos sim obrigados a obedecer a lei de Deus. Mas não é uma obrigação judicial. É uma obrigação moral. E vocês conseguem identificar a diferença? obrigação judicial para a lei de Deus significa que a lei de Deus não precisa mais. Se fosse uma obrigação judicial você diz que nós temos salvos das direções que a lei de Deus não precisa mais. Judicialmente não precisa mais. Por quê? Porque judicialmente você já está justificado. Moralmente nós somos obrigados. Por quê? Não é para ser salvo. É uma obrigação moral para a lei de Deus por grande nada. Ficou claro? Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. O crente que tenta obedecer a Deus com uma obrigação judicial porque ele acha que ele vai ser salvo pelas obras. Ele só consegue mudar o comportamento externo. O coração continua todo. Mas ele consegue mudar o comportamento externo para vir para a balada para de fumar para de beber para de falar com o ladrão demora para os versículos para o paz e novo para a glória a deus e pronto. Que crente que ele que ele que ele apete só que quando qual é o nome daquela quando por exemplo o parafumo abressão tão grande que o parafumo quando se mana vem para recrutar ou seja o estado ele estava pior do que era antes porque ele estava tentando obedecer a deus para ser salvo entenderam e quando você tenta obedecer hoje para ser salvo você só for seu comportamento externo com pouco tempo você se inventa nas pessoas agora quando você tenta obedecer a deus só por amor só por gratidão porque você já é salvo é obediça singela bem pobre a humedoria bem garantia debaixo de um suor um dia você beijo o dia eu sentado um dia eu sou Deus não é assim só com uma transformação natura uma transformação que nasce de dentro para fora então você não muda primeiro o comportamento você muda primeiro o seu porque você entende que Jesus fez com você isso te constrange e essa transformação entrega vai te dar forças combustível ânimo para buscar uma administração debaixo de um também mas não é para baixo sempre vencendo sempre vencendo ok Jesus o sacrifício valida a valida ela nasce de dentro e ela só acontece quando você entende a graça ok gente eu tenho uma dúvida aqui estamos com a indigna não é nós estamos com a indigna vocês conseguem diferenciar obrigação moral obrigação legal Henrique a diferença que eu lhe digo sacrifício moral sacrifício legal a nossa obrigação moral de ofência sacrifício e a obrigação legal de ofência sacrifício a Deus a nossa obrigação legal seria educar e ajudar a sacrifício a moral e a moral e a gratidão Deus moral e a judicial legal foi feita por toda a lei isso é legal em nosso caráter por lado e os outros vejo isso nem que sermos ouvido aqui para depois descer para cá ok por isso ficar só aqui nem que diabete não tem graça sabe diabete não tem graça ele não recebe a graça não tem toda parte de vocês que é reformada tem que ser transformada ficou bonito isso tudo bom e inscreva-se lá no meu canal você vai lá se inscreve dá um like compartilho nem sei se eu tenho trabalho ok gente e agora tudo é canal não falei para uma menina da mocidade que tem canal falei vou fazer um canal mas nossa mas tudo legal não eu acho que é um acidente vamos seguir meus irmãos a primeira característica do avô fraternal é que ele tem uma dívida que nós temos um para todos a segunda característica do avô fraternal é que ele ele é o resultado a lei de Deus toda se resume nesse mandamento que ele mal falou sobre esse oito e oito e oito ninguém fez ele depois ao permanecer a favor para que vos ameis aos outros pois quem ama o próximo tem cumprido a lei quem ama o próximo tem cumprido a lei aí você diz ah pastor então é possível alguém cumprir a lei e está falando isso aqui em tese da gente se alguém conseguisse amar o próximo ele teria cumprido toda a lei ou o céu tem cumprido toda a lei e o outro você só consegue um novo próximo mas ninguém cumprido toda a lei e ninguém é um novo próximo ahm vocês se catalisaram não sabiam que ninguém é um novo próximo de acordo com o padrão do livro não ninguém é um novo próximo os cristãos estão aprendendo a amar debaixo do meu da luta ok vocês nós estamos aprendendo de novo convivendo trabalhando junto na igreja ficando com raiva do outro falando com o outro aí o espírito sabe constrante você formula seu problema você pede perdão depois você vai lá levar a verdade de novo e não pede perdão mas todo o espírito tem que levar a verdade de novo então você fica machucando ele mas é assim essa dinâmica te machuca febe passa ali um ativo pede perdão sabe a minha justiça do novo e assim vai por isso que é bom fazer parte da igreja por que que é bom fazer parte da igreja porque a igreja vai ficar gente difícil Deus não quer que você esteja desengrejado está gravando está gravando isso a minha internet e os desengrejados tem que perder o irmão Deus não quer que você esteja desengrejado porque você não vai crescer que você não vai ficar infundado no seu quarto mas para você estar assistindo as entregações pelo youtube Deus não quer que você esteja desengrejado você vai ser que é Deus para discutir o meu 10 do princípio não deixe que nós te congregar de maneira moderna de falar isso então seja desengrejado por que? porque você quer se está enfiado na região confusão na igreja nós precisamos de uma confusão quando eu presenciei uma confusão na igreja ninguém é confuso mas estou falando desblau está falando isso porque está atacando a vida na sociedade não percebe que eu vou fazer uma confusão mas isso é bom você não fala isso que não parece só isso que não foi nem assim sem as confusões se você não se metesse em uma confusão como que você ia descobrir que você é uma bonita do seu super com o seu orgulho com o seu impaciente com o seu impaciente com o seu não sei não sei porque a gente só descobre o defeito dos outros mas no meio da confusão a gente se descobre uma pessoa intolerante com o seu paciente com o seu arrompente com o seu defenso aí você descobre que os seus defeitos é a hora de levar para você então tem contato que está no fralo que está afigilado também que isso que você é um super cliente então a confusão tem isso fazer fazer parte do povo de Cristo da igreja e de gente que ele fez aí você me diz então eu tenho que procurar uma igreja cheia de confusão quanto maior quanto mais confusista da igreja eu também e nem assim né depende de voz é um criticado é natural você não buscar paz mas o senhor vai ter que você não se assustar quando você tivesse que ser do povo não pensa assim você é bem medo você é quebroso pode descer no meio mas tem que sair em paz resolve o que está no coração ok não perceba que o Cristo o Cristo sabe eu nunca ouvi essa do o o o o o é isso tem que jogar salvos então é isso então é isso o dar-te é a palavra do fundamento porque o tempo certamente não não contribui para que possa ter uma flexibilidade de relacionamento de idade com os mais dois oportunamente tiverem a palavra característica do amor fraternal com o amor e 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 o amor o amor o amor não praticou um alto e o amor e o amor e o amor só de que o amor está ali como você se você não gostou do amor você já vai abarcar em vários princípios vários princípios e Paulo vai dar exemplo aqui contundentes naturais ele vai pegar os pecados mais escandalosos da igreja lembrando que existem os pecados mais escandalosos que a igreja considera mais grave e os pecados que Deus considera mais grave nem sempre é o mesmo por isso que vocês sabiam disso nem sempre o pecado que a igreja considera mais grave é o pecado que Deus considera mais grave vou dar exemplo a fofota é o pecado que Deus considera grave porque está escrito lá em provérbios entre sete pecados que Deus mais abomina e não é aquele que é que Edsonina confusantes do nosso igual que Tiago falava lá no capítulo 13 e a língua é a lei ser firme coloca em risco a carreira não é o pecado que dá a fofota é grave a vontade de Deus e para a igreja com que frequência você vê alguém sendo disciplinado por fofota com que frequência você ouve a maioria de pessoas que são disciplinadas Se bem que a vitória é considerada grave, nós falamos que os gravíssimos Aliás, todo pecado é grave para Deus, mas alguns são gravíssimos Não existe pecado, mas existe pecado Ok? Alguma pergunta sobre isso? Jesus falou para milagres, maior pecado tem Então, tem pessoas que tem pecado maiores Então, simbamos aqui, meus irmãos, onde está esse primeiro ponto? Pois isso, não altera dados Quem ama os seus irmãos não vai alterar Quem ama o seu esposo não é amor de paixão Que é amor de paixão a cada, em duração, em prazo de variedade de três anos, geralmente Depois do casal, ele é obrigado a desenvolver um outro tipo de amor Que é o amor de sacrifício, de minuto, com o amor de Cristo E é obrigado a não se divorciar Hoje em dia não tem que dizer que não se divorciar E não gasto, obrigado a você com esse amor, debaixo do outro anúncio, né? Mágras, perdão, mágras, perdão, mágras, perdão Aí a dialética é do casamento Aí vai crescendo, vai crescendo aí Já não é mais mágras que ele não, né? Aí já vai ser pé capimático Que confusão, né? Aí depois já vai evolucionando mais, né? Aí já vai entendendo um ao outro Que vai ser mais compreensível Já vai ajudando um ao outro Aí é um pouco mais maduro, mas aí tem ângulos de convivência E o que que Deus quer? É o divórcio? Não, não Deus quer em você Tem aquela figura das algemias? É isso mesmo Ficar no meio de uma outra até os dois se parecerem com o Cristo Mas por que que eu estava falando isso? Muito bem Paduté Só a paixão não é suficiente para manter a fibrilidade Não é Porque a paixão acaba O que mantém a paixão? O que que mantém a paixão? A cedo O que mantém a paixão? A cedo É o outro Te satisfazer do que tem Ah, eu me apaixonei por ela Porque ela não está cedo ali Ela faz isso com eles, faz isso com eles Faz isso com eles, faz isso com eles Faz isso com eles, faz isso com eles Quando o caso vai acabar em mexer Porque você vai ficar esperando que ela continue fazendo E ela vai ficar esperando que você continue fazendo E os dois não ficaram cedo E perceberam que depois que casou Vai ficar esperando que o outro Ah, mas você namora assim e da sábado Isso vai gerar uma crise para diminuir a paixão Até que agora, com a paixão O amor é diferente O amor não se há de ciúmes O amor é paciente O amor não busca seus próprios interesses É diferente Então quando há amor Quando a esposa ou o marido E o marido e o marido e o esposo Não tem esta paixão que seja de pano e lúdico É um amor parecido com o amor de Cristo Qual é o amor parecido com o amor de Cristo? É um amor de sacrifício, não busca seus interesses E não muda de acordo com as circunstâncias E continua amando de forma incondicional Quando há amor Quando há amor, não vai aberto com o amor Porque é um amor parecido com o amor 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 E o amor parecido com o amor Como faria isso sobre o Senhor? Então quando existe amor A lei não se complica Ok? Ele vai dar uma de dizer Não matarás Se você ama, você não vai matar Nem pelas costas, nem de nino E nem de átimas Não faltarás Quando você ama, você se preocupa com os bens do outro Não como será Quando você ama a Deus Você é satisfeito Quem vive com a opção Com a opção de Jesus Com a opção de Jesus E não ama o próximo Vou dar um exemplo Eu gosto de focar Eu gosto de tudo Gosto de frato Gosto de frato Vamos supor que Eu gosto, mas não tenho um piano em casa Eu tenho um instrumento em casa Eu sonho de Deus também Vou fazer um vizinho pro Jansen Tomar um café Feito pelo Jumbo Vou fazer um vizinho pro Jansen O Jansen também pode fazer um café Vou fazer um vizinho pro Jansen Chega pra casa do Jansen Aquele piano branco O Jansen O Jansen O Jansen Isso é um compromisso Pelo preto, rapaz Pelo branco Quem que gosta de piano branco Começa a compensar o piano Começa a ter inveja Começa a nos fazer isso Algo mal Você já foi invejado Você já foi invejado Já jogou o pó Já estava feito seus planos Todas as suas conquistas E você já fez isso com alguém Não precisa responder Não precisa responder Então a gente tem que tomar muito cuidado Quando a gente ama de forma madura Significa que você vai se alegrar Com as conquistas do outro Você vai ficar com o seu Vai visitar o irmão Nossa, hein Que casa grande Nossa, que apartamento Não pagou o prestes Não suou O tanto não trabalhou O tanto que o irmão trabalhou Não sabe as obrigações do irmão Para conseguir construir aquela casa Que tem apartamento E chega facilmente de inveja do irmão Quando nós amamos Quando nós amamos A gente fica feliz Com as conquistas Um amigo meu Veio conversar comigo muito triste Falando assim Não, André, eu estou muito triste Tudo a ver com o teu Diante dessa proposta Que eu recebi A trabalhada no país da Europa Mais difícil Uma boa proposta Foi onde eu descobri Quem são teus amigos de verdade Na igreja A grande maioria Só fica me criticando Então a investigação de sua situação Sua mãe, seu pai, sua família aqui O que você quer? Na igreja dos amigos Só critica O que você pode? E parece que está deixando para eles, né? O Brasil, nós amamos o Brasil, né? Quem gostaria de receber um convite Não, não Não, não Eu sou patriota Eu sou, mas Não, não Então, essas críticas foram fundadas Na verdade, a gente tem inveja Todos nós Todos nós, 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 somos pessoas É difícil estar ligado com as pessoas. É mais fácil chorar. Chorar com os que choram. Estar ligado com essa ideia? É muito difícil por causa da gente. Então, quando você ama, você... Você não é do tempo, você é formado, você não é do tempo, você não compensa. Porque tudo se resumindo, que o camarada tem o próximo, com o antigo mesmo. Ok? Então, o amor é dívida, o amor é o resultado da lei. O amor, ele é prático. Ele é prático. E significa que deve ser repetido em nossos relacionamentos. Em nossos negócios, tudo ele diz. Desculpe. A ninguém deveres. A ninguém deveres. A coisa alguma. A dívida. Nós devemos... Nós devemos dever. Só o amor. Só o amor. Tem cliente que deve dinheiro. Tem cliente que deve livro. Tem cliente que deve livro pra estado e não devolve mais. Quer entender? Tem cliente que não devolve... Antigamente tinha cliente que não devia CD, não é? DVD. Hoje é mais difícil, né? Porque hoje não é mais CD. Não é mais difícil. Então... Ahm... Crente que... Fica endividado. Ah, pastor. Isso pode fugir do seu controle. Mas não viva descontrolado. Você resolveu os problemas para não viver endividado. Por causa do nome que você carrega na testa. Qual é o nome que você carrega na testa? Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Muito bem. Em nossas promessas. Porque quando você promete uma coisa. Você criou um artigo para o pastor. Você imagina a situação com o pastor. De uma igreja que não nos conhecemos. Se o pastor não vigiar. Ele fica endividado. Não, não vou lá. Não, não vou lá. Não, não vou deixar. Vou lá. Vou sim. Só cuidar um dia. Aí depois vem a conversa. Os contadores das promessas. Nós todos dizem que iriam. Então, nós, quando fazemos promessas. Pessoas que têm dificuldade de dizer não. O Senhor não sou uma dificuldade de dizer não. Ninguém te perdeu um imposto. Antes de dizer sim, a gente tem que planejar. Mas o brasileiro tem muita dificuldade de dizer não. O brasileiro tem medo de machucar a outra pessoa. Não é verdade? O brasileiro tem que se perder. É igual ao perigo com o alemão. O alemão pode ser sério. Não? Não. Você conversar com o Augusto com o alemão. Ele é para nós que são prostílios. Na forma de falar. Ele é igual ao mar. Ele é igual ao emprego com o alemão. Ele é igual ao emprego. Ele é igual ao emprego. Ele é igual ao emprego. Mas ele não está sempre pronto para a conversa. Ele está sempre preso. A situação é tão sincero. Nós brasileiros não olhamos. Na nossa história de forma, por enquanto, eu tenho uma farinha. Mas, antes que eu chegue, eu vou entrar em contato. Fica tranquilo, tá bom? A gente é assim, a gente tem medo de dizer não para as pessoas, de magoar as pessoas. Então, tomem cuidado. Não, você não tem que ir de cuidado nesse sentido. O amor é prático. Quais são as características do amor? Uma digna, é o resumo da lei, e ele é o caso de que ele tem que ter aspectos práticos, tá bom? Próxima aula, nós iremos falar da música correta diante do bem-entente, do foco de Cristo Jesus. E aí nós terminaríamos no capítulo 14. Agora sim, não pensei isso. Não pense que eu me esqueci desse sentido. Então, o amor fraternal é um mandamento, né? Não é um sentimento. As duas coisas, eu vou assim. As duas coisas, mas... Nós temos que amar porque é um mandamento. É assim. O amor fraternal é um sentimento também. Porque não adianta eu dizer assim, eu me dizer que eu amo e ter raiva. Essas separações que o mundo evangélico faz, não tem isso qual o que é. O amor é um mandamento? É um mandamento. É um mandamento. Então, ele não é um sentimento. Por que não é um sentimento? Porque Paulo fala lá, então, que esses dois nomes crescessem. Haja impósito do mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas, no amor, se tu queres uma definição de amor, 1 João capítulo 4, eu dava uma definição. Isso consiste o amor. Pelo fato de Cristo morrido. Que Deus criado a gente com uma revolução. Então, qual é a definição bíblica de amor? Sacrificio. É uma auto-doação de sacrifício de forma incondicional. Porque temos que amar o inimigo, né? Então, ele é um mandamento por causa disso. O amor bíblico significa o seguinte. Uma disposição constante de se sacrificar pelo outro de uma forma incondicional. Isso é o amor. Não é um sacrifício constante. Nós não estamos nos sacrificando constantemente com os outros. É uma disposição. Se for preciso de sacrificar pelo outro. Ok? É uma disposição constante. É uma disposição de sacrifício constante. De uma forma incondicional. Ou seja, o mesmo que o Senhor não merece. Então, o que significa? O que é o amor? É praticar. É fazer o bem ao nosso. E desejar o bem ao nosso. Ok? Você é bem, dignidade e bondade. Bondade é fazer o bem. Bem, dignidade é desejar o bem. As duas coisas. Ok? E envolve o sentimento. Envolve o sentimento. Tá? Envolve o sentimento. No seguinte sentido. De você não limitar o ódio mais. Certo? Agora, o amor é muito mais do que você gostar. Eu falei no misto. Das amizades. Amor com o marido. Não é muito isso. Você não é obrigado a gostar de todo mundo. Porque isso aí é empatia. Você não é obrigado a não estar disposto a se sacrificar com Deus. Caso seja necessário. De uma forma inconstitucional. E esses sacrifícios se evidenciam na prática com o bem. Fazendo o bem. E não desejar o bem. E o que vai ter que dizer ali. Esse desejo o bem. E o que vai ter que dizer ali. E o Senhor o presta o Senhor. Ok? Mesmo que o Senhor esteja anuado. Deus anuou o Senhor. Não anuado. Mas Deus o anuado. Esse é o bem. Ele disse no creio. Que o Senhor amém o Senhor o bem. Há alguns caminhos. E sabedoria. se você acha que o Senhor esteja anuado. Ele se convém no coração dela. Deus anuado. E você não avisa mil e senhores. Mas nós temos sete segundos para terminar. Agonha e férias. Podemos terminar? Vamos orar. Isso é o nosso Deus abogado. Se a nossa Deus abogado nos parceram. Não. Vamos orar. Se a nossa Deus abogado nos parceram. Vamos orar. Vamos orar. Amém